Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor. Tenho um prazer em estar na casa do Senhor.